Para nós começarmos mais um episódio Ixi, salve gente Miguel falando para Logar mais um episódio aí, mas vocês ouviram a primeira vez Então, rolou Deu certo, então agora eu estou com peso Por causa que, não sei Eu fui entrando lá no Xbox Para mim ter, tipo O Xbox Live Do joguinho E não deu certo E vamos começar aqui um Egg Wars Um Kamawars Já está pegou esse Kamawars Não sei por que é Egg Egg, isso não é Egg Você cai na mente Que bosta Então gente, já vou ter uma dada de dedinho aqui Pixo, pixo, pixo Pixo, pixo, pixo Agora eu vou O miguelho de um Doe pulão Então gente Então gente Eu vou só Voltar aqui então, né Vamos ver 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 Olha, já tem um Jonkão aqui, ó Filha da mãe Então gente Vou dar um Podinho aqui Oh, meu Deus Só barulheira aqui Ai, ai Nem adianta aqui Nesse joguinho aqui Nem adianta você Ter seu espaço Gente, eu vou dar o corte aqui Pra na hora que ter o negócio Eu volto Então gente Cheguei Voltei Já vamos entrar Aqui já vou tentar Pilar esse barcozinho aqui Que eu sou um lixo E toma Ai, não foi dessa vez E gente Lembrando que aqui Você não morre Entendeu? Morrer morre No jogo, né? No jogo Vamos ver quem que é do meu time Eu nem sei que time eu sou Eu esqueci de ver Vamos ver aqui Qual o time eu sou Então é Your 10 Green Sou verde Meu time Seu time é green Entendeu? Eles que escolhem Vixe, o cara subiu na tocha Rói disso Pior que tem como subir na tocha A cara tá subido Subido Ah, não sou ruim Não é misericórdia Sou mosque Então Ai, já vou louco 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 Não sei se tudo Isso daqui é Nossa, não Isso daqui também é A música é agradável Então eu vou quebrar Não vou quebrar Ah, não é dupla Então eu e esse cara aqui Então É nóis, né É nóis, né Eu vou até comprar um Kinok Beckão Pra Kinok Beckar o povo Algo desse daqui Ah, não é louco Não é louco Pega a boca Pega a boca Até ficar três Na hora que tiver três Naquele trezinho Seis Pronto, três Não é pra chegar Nenhum E é quatro Oi, rico Isso é quatro Vem, vem pra mim Ai, vem Não dá pra comprar Nossa, o negócio aqui Agora peguei Ai Ele tá feito Valeu Ó, mas tem um Iron Lá na ilha Um Iron aqui Eu não vou Não vou ficar Lá no meu tempo Pegando Iron Eu já vou pro meio Porque lá no meio Que é melhor Sem comentários A humanidade é tanta Falei pra vocês Que eu sou uma miséria Nessas coisas Vou ter que comprar Tudo de novo Não tanto assim Só vou Vou economizar Agora eu só pego aqui Do resto Então Agora eu pego aqui Vai no louco No louco No louco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu tenho o retorno Tá, 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 tá Gente, me perdo que não tem obsidian ainda Não Fica muito pai Essa manicração de obsidian É por causa Que no de computador Eu assisto muito Ai, Gui, agora Eu assisto Não sei Não vou perder tempo Não sei se não 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 É Sou muito fã do Do Koff Do João Então eu assisto eles O Egg Ordeiro Muito cabuloso Tem Altas coisas Desafio Que eles propõem Acabem Muito mal Do que ele joga Por isso que eu queria Meus sonhos Então Não sei se não é verdade Ser jogador de futebol Mas Você não realiza Fazer o que, né Deus não quis Hum É É Embaixo Então, né Eu vou mostrar Melhor Do meio Iremos Cortar Cabelo Então Vamos lá Na ilha do cara Vamos dar um Tino aqui Vai calmar Vamos bater Um chifitão Aqui Vamos acabar Com todos os itens dele Olha, olha Olha, olha Meu Deus do céu O cara vai vir Tão louco Que ele nem vai saber O que que tá aqui Tchau Comenda pra ele Ai Ele vai vir Ele vai vir Ai Ai O cara tá dando Com cadona Toma Toma Já toma O Kinnok Becão Eu vou morrer Todo mundo já sabe disso Vocês tão vindo ainda Gente Não vai melhorar Isso daqui Tô falando Ai Já tem muralhinho Mas Isso daqui Morre 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 E por mais alguns Dois euros Orange Qual que eu sou Sou green Sou green Sou green Não viaja Não viaja Não viaja Não viaja Dá logo O treino Os treinos Demoram Ai Vixe Vamos lá Vamos pra cá Já Se me dá Mais alguns Seis Rorinhos Meu Deus do céu Tô feito Seis O inimigo Vão ficar Feito Demora Vem pra dar Isso daqui Então Vou pegar aqui Pronto Pronto Só calma Tô falando Tô falando Tô falando Esse cara Cair aqui Ele tá ferrado Que eu vou dar um Que noque é becão dele Que eu deixei na parede Tô falando sério Vixe Vixe Agora o cara O cara do meu time caiu Eita Olha que berrão Nossa Só tinha Eu e o cara Naquela hora De repente Ah não Só vou comprar Não tô de só de raiva Só vou comprar Umas picaretas Isso daqui Gente Esse Eu só vou fazer Esse vídeo hoje Agora eu tô muito corrido Aqui em casa Então só pra não deixar Esse vídeo Muito importante Porque eu tô muito corrido Aqui em casa É difícil Poxa Eu não consegui Colocar trilha sonora Não sei lá Como se faz Esse trilha Não sei que é bosta Pena bosta Se é que a gente Pena bosta Não vou Mas por que Eles quebraram Eles são Burrus Do meu time Os caras Do meu time É burros O cara deve estar Me xingando agora Porque eu matei ele Assim na cara dura Assim só com uma picareta Se for Nossa O cara vai aproveitar Que ele tá sem nada Ele vai ter o time Do rio do bar Mas sabia Não Ah de boa Faz parte do Minecraft Se você cair Levanta E depois caia de novo Pra um Kinoke becão Agora vem aqui E compra um Picaretão 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 Quero me diminuir De lá Já vou Agora vem rapidinho Tô lerdão Se eu cair aqui Eu vou chorar Tô vendo que vai ser moleza Quebrar ali Então gente, eu vou matar esse cara aqui Mas vou encerrando o vídeo No caso que Tô falando pra você que tá meio corrido aqui em casa E esse cara não sabe Que ele vai morrer E ele vai morrer Vou acabar aqui Toma, toma, toma O cara já é Então gente, falou Foi Foi finado Tá corrido aqui em casa, mas Não é gente Esse foi o vídeo de hoje Foi a minha Só queria mostrar pra vocês Essa é a nova Essa é a nova nada Não queria mostrar nada Não tô enzitando Mas eu queria mostrar sim Tinha Só um vídeo assim Não é de despidão Amanhã eu vou mandar um vídeo Vídeo de aço Só pra recompensar vocês Eu vou mandar um vídeo em 30 minutos Beleza? Ou hoje mesmo a tarde Beleza? Falou aí Falou aí Tchau 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 Tchau